O entrevistado de hoje do programa Questão Política é o gestor de fundos de investimentos Sérgio Machado. Com mais de 40 anos de atuação no mercado financeiro, Sérgio Machado analisa a atual conjuntura econômica do Brasil às vésperas da eleição presidencial. Acompanhe agora no programa Questão Política pela Rádio Caratinga 94FM e também pela TV Sistec. Entrevista com o gestor de fundos de investimentos Sérgio Machado. Sérgio Machado, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso programa Questão Política. Eu que agradeço o convite, Dario, a oportunidade de conversar com seus parceiros e ouvintes. Eu também sou seu seguidor no Twitter há muito tempo. A gente, apesar de serem áreas distintas, elas são sempre complementares. Isso é muito bom. Beleza. Sérgio, você que atua no mercado financeiro, é impressão minha ou o mercado está relativamente tranquilo com a proximidade dessas eleições perto de outros momentos que a gente viveu em outras eleições? Dario, você sabe que é um negócio engraçado isso. Eu acho que é engraçado porque a gente da comunidade financeira tem conversado muito a respeito disso, que é espantosa a tranquilidade do mercado. Porque, na verdade, eu acho que, diferentemente, hoje eu até li a Rosa Riscala, que eu gosto muito dela, mas ela falando... Não, as eleições estão na rua. Eu acho que elas estão na rua, tecnicamente, porque ontem começou a campanha, mas no mercado você não sente isso. Você pega ontem, teve um dia que o Brasil se comportou especialmente positivo, num dia que foi meio conturbado, porque a China tinha publicado dados que ela não teria um crescimento tão grande, e hoje a gente sabe que a China é vital para qualquer expectativa futura de desempenho, uma vez que a Europa está numa situação muito complicada, os Estados Unidos ainda bem melhor, porque é uma economia muito mais saudável, mas ainda dá sinais conflitantes, se está em recessão, se não está, se vai ter que aumentar os juros. E aí você vê que o Brasil, apesar de toda essa laderna e tal, a gente acabou se comportando bem, juros fechando, bolsa subindo, dólar mais ou menos de lado. Então, é engraçado, porque normalmente a campanha nesses anos todos que eu já tenho de mercado, começava em maio, a partir de maio você começava a ter fagulha e ter aquelas surpresas, e vem a pesquisa, vem variações muito grandes e tal. O que a gente tem notado é que as pesquisas estão ali meio mornas, não tem primeiro turno, então o segundo turno parece que é inexorável. Então, eu acho que também tem uma coisa, o ser humano tem uma coisa de autopreservação, às vezes a gente vai postergando o encarar o problema. Então, hoje realmente eu não vejo a eleição no foco do mercado, está certo? Ele não está. Seria, de certo modo, uma precificação? O mercado já precificou tanto Lula quanto Bolsonaro? Não, eu acredito que não. Eu já ouvi isso, mas justamente, eu posso não ser nenhum gênio, mas eu sou macaco velho no mercado, eu já passei muito dessas coisas. As precificações têm um processo bem visível, o que a gente não vê. O que a gente teve nesses tempos foram muito mais ligados à condução da política de juros, que houve um erro crasso lá atrás, quando a taxa de juros foi jogada a 2%, não porque falaram, não, sabe, você é um pessimista, não, simplesmente o seguinte, a gente, quando a taxa de juros esteve a 2%, o Brasil era a menor taxa de juros do mundo, está certo? A gente tinha a taxa de juros negativa de 4%, menor do que a taxa da Suíça, ou seja, não é compatível, é simplesmente, a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas. É incompatível, um país com todas as mazelas que a gente tem, políticos, sociais, econômicas e tal, não tem o direito de ter uma taxa negativa, porque a gente não consegue atrair capital. A gente tem que pensar isso, porque o que é juros no fundo? O juros é um prêmio de postergação de consumo, você, ao invés de consumir o teu recurso hoje, você posterga, porque aquilo ali vai te dar possibilidade de comprar mais. Isso só é possível com taxa de juros positiva, real, a diferença, você tem uma diferença acima da inflação, porque senão, se ela é negativa, é o contrário. Ao postergar o meu consumo, eu vou consumir menos, porque se eu tinha 100, minha taxa de juros real negativa, meu poder de compra, depois de um período X desses 3%, vai valer 97%. Então, ao contrário, você estimula a um consumo mais acentuado. E isso estimula o quê? A inflação, foi o que a gente viu. Um dos lados, é lógico, a gente nunca pode ser simplista com a inflação, porque a inflação é um bicho muito complexo, ele é uma somatória de fatores, que vai desde, vamos dizer, de um consumo, vai pela oferta, vai pela estrutura de produção, vai pelo frete, custo de... Então, você tem toda uma cadeia. E, na verdade, a gente tinha um problema naquela época, que era justamente a cadeia produtiva estava totalmente esfacelada por causa do Covid, o custo de frete tinha explodido, a gente não pode esquecer que um custo de container mundial, que era historicamente mil dólares, chegou a 15 mil dólares. Então, o impacto disso na parte da cadeia mundial de custos foi muito grande. E aí, além do mais, você tinha um consumo que foi estimulado por essa taxa de juros muito baixa. Isso foi visto muito na área imobiliária. O que aconteceu com o preço dos imóveis no tempo da pandemia? Eles explodiram. Imóveis, material de construção civil, porque justamente foram setores que tiveram um consumo imediato. O cara que falava, olha, eu vou ficar com esses 100 pratas que eu tenho hoje, para daqui a um ano ter 102, eu vou comprar, vou reformar minha sala, eu vou reformar minha casa, eu vou construir um puxadinho. Comprar carro, né? E aí foi, a coisa vai, né? Nessa parte de outros bens de consumo, foi direto, não é isso? Você não tinha mais estímulo para poupar. Esse que é o erro maior da taxa excessivamente baixa. Então, eu acho que essa parte dessa taxa que acabou gerando... A volta dela também teve um erro, a gente acelerou demais. Então, se você olhava há dois meses atrás, as taxas de juros futuras estavam em 15%. Então, o mercado tinha entrado numa... Meio que numa histeria de quero mais, quero mais. E isso daí, depois, quando deu essa acalmada, nos últimos dois meses para cá, as inflações começaram a retroceder. E os dados sobre nível de atividade, emprego, também começaram a surpreender positivamente. Então, ficou meio claro que aqueles 15% eram um prêmio excessivo. Então, o próprio mercado se desprecifica. Então, ele primeiro reprecifica em excesso, depois ele fica tirando esse excesso. Eu acho que é bem isso que a gente viu. Esse último mês foi claro, as taxas de juros caíram quase que em um mês todos os dias. A Bolsa subiu quase todos os dias também. E aí, é bom a gente tentar entender o porquê acontecem as coisas. Não é que foram... tem fatos novos, né? Você poderia explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, essa questão da taxa de juros. Por quê? A pessoa que, às vezes, recebe lá um benefício do INSS ou a sua aposentadoria, ela vai fazer um empréstimo consignado, os juros são extorsivos. Nós temos, assim, uma taxa de juros que afeta diretamente o povo, a camada mais pobre da população, e uma outra que é em termos de macroeconomia. Ou seja, essas taxas, elas se comunicam, elas se misturam, ou são coisas completamente separadas? Não. Elas têm uma permeabilidade entre elas, uma comunicação. É que, você vê, uma coisa que eu falei agora há pouco, ela se reflete nessa tua pergunta. Qual o maior problema que a gente tem de custo do dinheiro no Brasil? Tem uma história aí que fala, não, o custo de cobrança é muito alto, a inadimplência é muito alta, o sistema judicial... A fraude, né? Então, isso, como se isso nunca tivesse acontecido no Brasil. Eu trabalhei 30 anos em banco, se alguém falar que hoje é mais difícil cobrar do que 20 anos atrás, no mínimo mente, né? Porque, por pior que a gente tenha todos os nossos problemas no judiciário, melhorou muito. Você tem a própria automatização, é um negócio totalmente diferente. Então, o que a gente não tem no Brasil é concorrência. Foi o que a gente falou, é concorrência. Então, por que que tem taxa de cheque especial a 11% ao mês com uma inflação de 11% ao ano? Por quê? Porque não tem concorrência. Por que que o mesmo... Quando as fintechs começaram a abrir, o pessoal falou, não, agora o custo vai cair. Não, porque, na verdade, quem que é que alimenta as fintechs? As fintechs, dinheiro não se cria, né? O dinheiro circula. Então, o banco pega o teu dinheiro e empresta pra mim. PT Saudações, não tem? Não tem uma caixa mágica que verte dinheiro, né? Então, o problema é o seguinte, se o dinheiro todo vai pro bancão, ele vai emprestar do preço que ele quiser, porque pro banquinho vai pouco. E aí ele vai ter que selecionar mais. E como o bancão tá cobrando 10%, por que que ele vai cobrar 2% pra ele, né? Se o bancão... É o contrário, o bancão empresta 10% e custa 2%. O pequeno custa 8%, ele não pode emprestar 2%, tá certo? Então, tem essa coisa, a gente não tem uma boa distribuição do dinheiro no Brasil. E isso aí, ele impede que essa queda seja tão direta, né? Talvez as grandes empresas, sim. As grandes empresas e os bancos, quando a taxa de juros cai, o deles cai na hora, tá certo? O custo de captação. Se você for aplicar no CDB lá no seu banco, caiu a taxa, ele cai, caiu os juros. Mas se você for pedir um empréstimo, né? Você vai no... Ontem caiu a taxa hoje, a queda, você vai ver que ela vai ser quase que inexpressiva. Você sabe que um negócio que aconteceu, que eu achei engraçado, na época da taxa 2%, eu tinha, dois anos atrás, né, isso no meio da pandemia, uma época eu precisei, eu queria, precisava pagar um negócio e peguei um empréstimo no meu banco lá. Era uma taxa razoável, assim, pra época. E aí, venceu no meio da pandemia, nos 2%. E a gerente me ligou, toda pimpona. Seu Sérgio, quer renovar ou coisa? Eu não queria renovar, mas por curiosidade falei, bom, quanto é que você me arruma esse dinheiro? Dário, ela me ofereceu mais caro que dois anos atrás. Eu falei, meu, eu tomei dinheiro de você dois anos atrás a 1,5% ao mês, os juros eram 15. Agora o juro tá 2%, você quer 2% ao mês? Não, veja bem. Então é isso, tá certo? Eu acho que uma coisa que mostra o grande problema que a gente tem é a concentração bancária. E quanto menor você é, como empresa, também lembra quando teve, durante a pandemia, que o governo ofereceu dinheiro a custo subsidiado para as empresas? Eu falava com meus clientes, médios, ninguém conseguiu. Só conseguiu esse dinheiro barato quem não precisava. Então é esse problema, porque o cara que é grande, ele tem um poder de fogo em cima do banco. O pequeno não, o pequeno fica muito perdido. E essa concentração bancária aí que você se refere, ou seja, o mercado bancário brasileiro está na mão de poucos, isso se reflete também na política dos bancos públicos? Ou seja, os bancos públicos não poderiam alavancar um outro tipo de prática? Realmente, essa seria uma função positiva. O problema, eu acho que é aí que é o problema do nó górdio. Porque os bancos, o banco público é uma excrescência. Se você for pensar numa economia mais moderna, é uma excrescência. Você não tem, porque já tem um sistema privado, já supri o mercado por isso. Então, se lembra quantos bancos públicos havia no Brasil? Havia uma infinidade. Todo o Estado tinha um banco, tinham vários bancos regionais. Todo o Estado tinha um banco de desenvolvimento, tinham bancos regionais de desenvolvimento. Ou seja, e o que aconteceu com esses bancos? Ou quebraram, e raríssimas exceções, hoje você tem o Banrisul, o Badesul... Só que em Minas Gerais, três foram extintos. O Benji, a Minas Caixa e o Crédio Real. Isso. E ainda tem um banco de desenvolvimento também de Minas Gerais. Você vê, são quatro bancos públicos por Estado era uma coisa. E você vê que a maioria quebrou, porque... Aí o que acontece? Se você faz uma gestão profissional, ele tem que trabalhar no mercado. Porque ele está concorrendo com os outros. Se você fizer uma gestão para diminuir custo, você não tem um, sei lá, um tamanho, não é suficiente. O que acaba acontecendo é que nem essa linha que a gente falou sobre o da pandemia, de custo mais baixo. Ela não chega em quem precisa. Talvez pudesse ser feito, se eu estivesse no BNDES, ter linhas dessa, vamos dizer, com esse objetivo de baixar custo para as empresas e tal, tentar começar a criar uma cultura de spread mais baixo, de custo mais baixo. Talvez sim. Eu acho que se você pega um banco do Brasil para fazer isso, você começa a distorcer o princípio dele. Porque o Banco do Brasil, por exemplo, para o crédito rural, ele é fundamental. Ele já há décadas, há séculos que ele tem esse foco. E ele conseguiu melhorar muito nisso. Ele hoje é um banco... A diferença é que eu vejo no tempo que eu era menino, que meu pai tinha fazenda e tal, era aquela coisa complicada, você tinha que ser amigo do gerente. Hoje em dia, não. É uma coisa muito mais automatizada, com garantias efetivas, sem achego, sem amigo. Então, eu acho que o problema de você conjugar na mesma instituição uma função social, como se dizer, ele não bate muito. Era melhor, então, você ter algumas linhas específicas para isso, para tentar fazer isso, como a Caixa faz na parte de imóveis de baixo valor. Para esses tipos, sim. Mas não você usar o banco, um banco que deve atuar como um banco, começar a trabalhar em linhas que não é de banco. Porque aí começa a gerar esse tipo de problema. Então, eu acho que talvez um BNDES, sim. Um BNDES, sim. Porque ele tem uma função específica, ele vai, ele analisa a fundo, ele já tem, nesse ponto, a gente tirando os delírios que houve em um certo momento de financiar os grandes campeões, que, na verdade, não foi o primeiro pecado. No passado, lá atrás, os caras no Brasil tentaram a mesma coisa e deram com os burros na água a mesma coisa, porque o subsídio ao grande produtor, ele se mostra ineficiente. Então, eu prefiro o subsídio na outra ponta, no tomador. Você conseguir, talvez, direcionar para o crédito, para algumas camadas, criar linhas. E aí, eventualmente, criar linhas e distribuir no sistema inteiro. Falar assim, você, como o próprio BNDES, você tem as operações diretas que você pode pegar pelo sistema bancário. Então, você tem linhas melhores, então você consegue capilarizar isso. Então, é complicado. Essa cultura de juros altos é meio complicada mesmo. E nesse cenário, a gente viu surgir, se expandir bastante, não surgir, mas se expandir bastante nos últimos anos, as cooperativas de crédito. Isso é um movimento positivo. Sim, sim, sim. Eu acho que é aquela história. Tudo que você conseguir agregar, que aumente a oferta, aumente a capilaridade, melhora. Então, por isso que, quando começaram a surgir as fintechs, por isso que eu sou meio, eu sou meio até remitente nisso, é porque a própria imprensa, uma certa hora, fala, não é a solução de todos os males. Primeiro que não tem uma solução. Um problema desse, a gente tem um país continental, nós temos 220 milhões de habitantes, com lugares de difícil acesso. Então, se a gente já tem dificuldade, você imagina para São Paulo, você acertar isso, imagina no Brasil inteiro. Não seria. Então, a somatória de opções é que vai melhorar. Então, a gente tem que ter fintech, tem que ter banco, esse banco digital, PIX, cooperativa de crédito. Eu acho que a regionalização de bancos, você vê a diferença? No Brasil, a gente tem, eu acho que, não dá 400 bancos, sendo que tem muito banco, que hoje que é mais, é banco de empresa, eles não são bancos. Se você for pensar, banco, 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 não chega a 150. Nos Estados Unidos, tem 4.500, tá certo? Bancos, você lá, você tem bancos municipais, bancos estaduais, bancos regionais, ou seja, você consegue melhorar, porque isso daí tem um efeito também, que os bancos menores, regionais, eles fixam o capital ali, o cara consegue, ele se retroalimentar, o sistema melhora, irriga mais, porque senão você tem muito a isso, o cara pega numa cidade de interior rica, o cara, o grande produtor rural, ele tira o dinheiro dali e manda esse dinheiro para, esse dinheiro está vindo para São Paulo, para Belo Horizonte, para Curitiba, para Brasília. Então, se você tivesse formas de fixar mais esse capital, é maior, porque aquilo gera renda local e gera mais oferta, aquilo, ele tem um efeito retroalimentado setorial. Então, eu acho que tem, não tem uma solução mágica. Nesse ponto, eu acho que até, eu posso ser um crítico meio ferrenho da condução de política de juros no Banco Central nos últimos três anos, principalmente, mas na parte de normativa, técnica, de melhorar a competitividade, ele tem ido bem. Porque uma das partes que, por que, podia perguntar, por que se concentrou tanto o Brasil? O que aconteceu foi, quando teve a mudança do plano real, aquilo deu um freio de arrumação. Então, alguns bancos ficaram muito expostos. O Banco Central foi muito rígido no controle. Existe, tem a Basileia, a Convenção da Basileia, que já estamos na Basileia 3, é uma convenção mundial de segurança, evitar fraude, toda essa porra. E, como também, a parte de capital mínimo, obrigar os bancos a serem mais sólidos, porque a gente tinha, no Brasil, bancos que tinham muito pouco capital. O cara estava usando um monte de dinheiro dos outros, pegando um do e prestando para o outro, mas ele não tinha espaço para aguentar nenhuma pancada maior. Um grande devedor que não pagasse, um grande fraude e tal, ele não aguentava. Então, no Brasil, isso foi feito de uma forma muito rígida. E nós fomos precursores. Eu me lembro que, eu estava em banco ainda, a gente já estava na Basileia 2, se é nos Estados Unidos, os gringos ainda não tinham implantado a Basileia 1 completa. Então, isso daí, o efeito foi isso, essa obrigação de ter mais capital e tal, ele alijou muita gente do mercado. E, com isso, se concentrou muito naquela história. Tudo na vida tem os dois lados. O lado positivo é que o sistema financeiro brasileiro, eu acredito que seja o mais sólido do mundo. Por quê? Porque, justamente, as nossas necessidades de capital, as nossas normativas, já estão num grau muito mais elevado do que o mundo afora. Fora uma tradição que a gente teve no Brasil sempre de informatizar o sistema. O sistema brasileiro financeiro é muito melhor informatizado do que a maior parte dos pares do mundo. A parte de controle e tal, muito melhor do que os pares. Então, aquela história, pelo menos a gente teve essa vantagem. Porque um sistema financeiro sólido, pode ter muita gente que fala, banqueiro, não. O sistema financeiro é básico para a economia sobreviver. É ele que faz a grana circular, ele que consegue captar as aplicações, consegue te dar os empréstimos, consegue fazer você pagar. hoje tudo online, tudo... Então, se você não tem um sistema financeiro sólido, a economia tende a sofrer. A gente tem um regresso. Eu lembro do governo Fernando Henrique, que enfrentou aquelas sequências de crises, crise da Ásia, crise no México, na Rússia. E isso, de alguma forma, impactou aqui grandes bancos. Só no governo Fernando Henrique, a gente viu cair o Banco Nacional, que era uma potência, o Banco Econômico e outros bancos. Ou seja, houve realmente uma turbulência muito grande nesse setor. E criaram o Proer, o Proer, na época, que socorreu alguns bancos e evitou essa derrocada, esse efeito cascata no sistema financeiro. E muitos se diziam, na época, o Fernando Henrique está dando dinheiro para banqueiro. Então, quer dizer, isso é muita desinformação, muita narrativa também. Porque, na época, isso significou realmente isso que você falou aí, uma estabilidade para o sistema financeiro que acabou sendo benéfico para a população mesmo, ainda que não tenha tanto dinheiro lá em banco. Exatamente, isso preserva a sanidade da economia. Eu lembro, você me falou bem, eu lembrei de mais dois que foram, você lembra o Cominde, o Auxiliar, que também eram grandes. Eu me lembro que, bem na crise de 97, que é a Ásia 1, depois, aquele pancadaria, a gente não pode esquecer que 97 quebrou o Garantia. O Garantia era o banco de investimento mais moderno do Brasil, o diabo quebrou, quebrou, foi vendido para o CS, de lá, e que continua do Garantia, para lembrar, o Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, são donos da Brama, são insensados mundialmente, e eles eram muito bons, mas mesmo o banco deles, o que acontece? Eles eram extremamente alavancados num mercado que estava muito líquido, que foi o pré-Ásia. quando vem a pancada, ela é basicamente, além de preço, uma crise de liquidez, e o que quebra banco não é prejuízo, o que quebra banco é liquidez, você não ter dinheiro, o que quebra banco é o cara chegar na boca do caixa e falar, me dá o meu, e você fala, e não tem, acabou. E esse problema, uma coisa que é engraçada, você falou, eu me lembrei, que sempre no Brasil, nesses anos todos, toda vez que balançava alguma coisa, tinha aquele, no tempo não era por computador, era telefone, ó, ouvi falar que banco tá mal, nessa época de 97, de outubro de 97, eu lembro que os caras passavam lista, assim, passavam, ó, passei pra você, por e-mail, tem o banco, tem o banco, e aquilo vai gerando uma insegurança, e o que que acontece nessa hora? Os caras começam a tirar dos pequenos e mandar pros grandes, né, e eventualmente os caras, o próprio mercado quebra os caras, que não estão quebrados, eu lembro que eu comecei a fazer assim, o cara passava uma lista e falei, vou botar teu nome embaixo e passar pra frente, sabe, porque o que, que benefício tem nisso, né, nenhum, então o próprio mercado acabava criando a sua estabilidade, né, então, essa coisa é uma coisa que você não vê hoje, mesmo em 2008, ninguém falava, ó, ó, vai quebrar, não tinha, era uma coisa que a gente já tava sólido, e lembra que 2008 quebrou o Lehman Brothers, e naquela época, se não tivesse havido a interferência direta do mercado, do governo americano, tinha quebrado o City, Boston, tinha quebrado todo mundo, porque ali você teve um problema sério de liquidez, né, que aquela crise teve uma destruição de riqueza muito grande e uma crise de credibilidade, porque todo mundo sabia que os bancos estavam muito expostos ao crédito imobiliário, o bendito, né, subprime, aquela coisa, e que eles não conseguiam superar aquilo com as grandes perdas que eles estavam, e foi a hora que o Fed, o governo americano, abafaram, né, eles tentaram deixar quebrar pra ver se arrumava, né, mas quando quebrou o Lehman Brothers, todo mundo começou a balançar, acho que começaram a passar a listinha de todos os nomes, então, é essa coisa, mais uma vez, olha a importância do sistema se manter sólido, né, porque se um sistema financeiro rui, a economia tende a ruir também, porque ela perde parâmetros, aquela história, o que você vai fazer com a sua grana? Vai botar em casa debaixo do colchão, vai, onde é que você vai pegar dinheiro emprestado? Onde é que você vai pagar as suas contas? Chega uma hora, você quebra um processo que hoje é usual, né, que ele mantém a economia rodando de uma forma suave. Sérgio, você falou da questão do dinheiro embaixo do colchão, né, a gente ainda vem de uma geração em que muita gente guardava dinheiro em casa, se bem que na época da inflação, da hiperinflação isso era impossível, né, mas guardava-se dólares em casa, depois quando o real surge como moeda forte, ainda tem, né, aquela coisa da circulação da moeda física, né, e de uns tempos para cá, você situa aí os bancos digitais e o PIX, né, ou seja, parece que a, está surgindo uma nova geração, né, ainda tem a questão das criptomoedas, está surgindo uma nova geração que está tendo uma visão diferente do dinheiro, você está percebendo isso, isso é positivo ou negativo? Eu acho que é aquela história, a mudança, ela sempre, ainda mais quando a gente fica mais velho, toda mudança sempre é uma coisa que você fica com um pezinho atrás, você fica mais velho, você fica mais, você é mais cabiçudo ainda, né, mais cheio de mania, mais conservador, mais cheio de mania, mais reativo e tal, mas eu acho que isso é natural, né, eu acho que a gente está vivendo uma revolução digital, né, e no fundo não é nem esse computador que a gente está falando assim, hoje você vê a coisa mais fácil, você está aí, Minas, eu estou em São Paulo, a gente falando sem estúdio, eu sem estúdio, sem nada, só com um notebook e um fone de ouvido e acabou, mas a revolução é isso daqui, é o celular, essa coisa aqui que ele, ele colocou, e era uma coisa que foi imprevisível, se você pegasse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e fizesse a previsão de quais seriam os hábitos futuros, ninguém esperava que fosse essa concentração toda no celular, todo mundo falava muito, né, na computação pessoal, mas sempre pensando num equipamento, num desktop menor e tal, chegaram a ter uns notebooks pequenininhos, mas isso foi para o celular, e esse imediatismo do celular, ele permite que essa coisa, você não precisa mais dinheiro, você não precisa, a coisa veio já do cartão, isso até nós estamos meio atrasados, porque, eu lembro, meu filho, eu tenho um filho que mora em Londres, já trabalha no mercado financeiro também, já mora há mais de 10 anos, eu lembro que uns 5, 6 anos lá, a gente saiu uma noite, e aí você ia num pub, e o pub é aquele negócio, você está sentado, cada vez você vai no caixa, paga a bebida, volta e tal, e aí, eu ia lá, com o meu cartão velho, dava para o cara, punha a senha, e já, 90% dos gringos, ou era cartão de aproximação, ou celular de aproximação, que hoje a gente está aqui, então nessa parte de tecnologia, a gente demorou um pouquinho, mas a gente já está chegando, então, além do dinheiro ter uma coisa, você andar, porque o dinheiro você tem que buscar no banco, receber, tem o risco de você andar com ele a mais, esses pagamentos eletrônicos são fantásticos, você não tem que, você não tem que se preocupar em carregar, em levar, em guardar, em ter dinheiro disponível, você está ali, e a coisa dos dois lados, a aceitabilidade também, hoje é engraçado que você para no farol, tem até pedinte com maquininha, já aconteceu, o cara fala, bom, eu não tenho dinheiro, eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho dinheiro, eu não tenho eu não tenho eu não tenho desculpa, então eu acho que essa é uma coisa inexorável, no caso das criptomoedas, aí já é uma coisa que aí é um outro, é um mundo em paralelo, eu tenho minhas restrições, quanto ao blockchain eu acho que o máximo, mas quanto ao valor da criptomoeda, só porque ela é restrita em oferta, é uma coisa, e com isso tentarem igualar a ouro, ouro eu também acho que é um negócio que não tem muito, porque o ativo ele deveria ter um valor intrínseco, um lastro, que eles chamavam de lastro, é um lastro, e o lastro assim, o próprio ouro, como você pensar hoje, ele é um lastro que ele não tem utilidade, porque no passado se usava joia, você usava ouro para dentista, você usava ouro e na indústria na época para fazer algumas soldas, ele vai perdendo a função, hoje a função do ouro ela é totalmente marginal, mas você tem um hábito e tal, mas, vamos dizer, é um princípio mais ou menos da mesma linha, já que ele é um bem escasso, ele tem valor, e a história do Bitcoin é isso, ele é escasso, ele vai ser minerado até um determinado número, então ele teria um valor por causa disso, aí a controvérsia, eu nem gosto de discutir isso muito já, discutir, porque tem, hoje em dia, principalmente na internet, você tem torcidas, você não pode falar nada, você fala alguma coisa do Bitcoin, eu parei de falar de Bitcoin porque eu falava alguma coisa, vinha aquela horda de Bitboys te dar pancada, então eu falei, é o seguinte, cada um faz o que acha no seu dinheiro, eu acho que eles gostam de falar o ecossistema, e é um ecossistema que também ele tem seus lados negativos, porque eles se retroalimentam, você tem algumas operações aí, teve aquela, teve uma criptomoeda que virou pó, que era terra, lua, que era assim, depois foram ver que todo o processo que era, o cara que tinha Bitcoin que ele alugava e comprava isso daqui, aí o outro tomava dinheiro emprestado numa outra coisa para comprar, então na verdade aquilo ali, você tem alguns movimentos que são muito perigosos, dentro de todas essas criptomoedas, ou de algumas delas, então, primeiro, para operar, você tem que estudar bastante, tem que entender como funciona, tem que tomar cuidado qual é a corretora, porque você já viu quantas corretoras de Bitcoin explodiram com altas fraudes e tal, e a melhor coisa, o melhor lugar para você ter o teu Bitcoin é num pendrive, não é em lugar nenhum, você tira ele do sistema, está aqui, não é roubado, não é nada, então, ou seja, ele exige, primeira coisa, exige um conhecimento, tome cuidado, esse cara, oh, meu vizinho, né, vendeu um patinete, comprou um Porsche, a tua chave, você vai vender o seu, né, Gol, tem um grande risco de você só conseguir comprar um patinete, então, tem que tomar muito cuidado com isso, não é, ele é um mercado muito exótico e muito técnico e com problemas muito particulares, e um deles é que no passado eles exaltavam, né, que não tem regulamento, não tem regulação, não tem Banco Central, eu que sou um cara de mercado financeiro, eu morro de medo, você falar um mercado sem regulação, para mim é faroeste, é terra sem lei, né, eu não tenho menor, sabe, menor inclinação a entrar em mercados que não tem regulação, mesma coisa, você fala, você vai comprar ações fora da Bolsa? Não, porque a Bolsa te dá garantia que a ação existe, que está lastreada, porque, né, então, e para até chegar nesse ponto, teve anos de aprendizado, que antes tinham custódias separadas, custódias físicas, houve fraudes, tinha um monte de coisa, né, o sistema veio implementando mudanças, melhorando, evoluindo, isso também na parte de transação cambial, títulos públicos e privados, todos em câmaras fechadas, controladas, com alto grau de segurança, aí o cara fala, não, o bacana é não ter nada disso, me tira o tubo, né, porque a gente está aprendendo há 200 anos com o mercado financeiro moderno, até as regulações, até as seguranças, que permitam que os investidores tenham, né, uma situação confortável e segura, aí chega um gaiato e fala assim, não, o negócio é que tem um algoritmo que cuida de tudo, aí eu acho realmente é uma coisa que me preocupa um pouco, né, então, é a única coisa que eu falo assim, não sou contra nem a favor, eu só falo, vai entrar, cuidado, não vai na dica do amigo que ganha 10 pila, porque... É igual aquelas correntes, né, aquelas correntes financeiras. É isso, aí ficou muito fácil, porque como não é regulado, é muito mais fácil você fazer uma corrente numa coisa dessa, né. você é gestor de fundo de investimentos, né, credenciado pela Comissão de Valores Imobiliários, como é que está esse mercado hoje no Brasil, a confiabilidade do mercado de ações no Brasil, como é que as coisas estão se movimentando aí? Ah, eu acho que o mercado de ações no Brasil hoje é muito, é muito, como estrutura, é muito sólida, é muito confiável. O problema que você tem das ações é justamente, é a mesma coisa que eu falei das criptomoedas, né, é que existe hoje uma facilidade de acesso a informações e pseudo informações, tá, que geram, eventualmente, podem gerar muito prejuízo, né, principalmente em épocas quando a Bolsa está dando pancada positiva, em épocas de euforia, é muito fácil isso, porque você, você começa a ter aquela coisa, né, na imprensa, ó, a Bolsa andou, blá blá blá, aí, no, 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 teus amigos, teu amigo do trabalho, né, colega da faculdade, todo mundo está ganhando dinheiro. Eu, eu acho engraçado isso, né, nessa, a última, foi, foi logo depois de 2008, não, agora, depois da Dilma, 2016, eu lembro que eu estava num, num, um evento de família, eu tenho um monte de sobrinho, que está na faixa aí de 20 anos, a 30 anos, eu tenho uns 12 sobrinhos, e, pô, a gente estava lá, era, era um, Natal, estavam os moleques só falando de Bolsa, 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 eu falei para ele, porra, legal, todo mundo investindo, mas onde é que se fosse, não, tem um amigo, tem um cara que eu sigo, eu falei, vocês são umas bestas, tem teu tio, trabalha 40 anos no mercado, você vai se informar, com o Zé das Corvo, né, do, vai bombar, né, porque o problema, inclusive isso, a minha entrada no Twitter, foi 2016, 2017, eu comecei a ver, eu não tinha, não tenho rede social nenhuma, só tenho, tenho Twitter, eu comecei a ver o que, aquilo lá, era, beirava o, o estelionato, Dário, porque era só assim, compra que vai subir, vai bombar, olha, e tinha um monte de mico naquilo, né, mico, que para quem não entende, mico é aquele, aquele jogo que você jogava, que ficava o mico preto, que é quem perdia, justamente, mico é a ação, que é o cara que fica, ele compra e não consegue vender, né, ele fica micado, então, esse é um termo muito usual, então, você viu que os caras, né, que a gente chamava de altero miquista, né, que é levantador de mico, porque aí você, o problema desses papéis, são papéis que tem, é valor muito baixo, né, que chama lá fora, chama de penstock, né, que é papel de uma moeda, e com muito pouca liquidez, então, na hora que entra, alguém começa a comprar, ele começa a subir muito fácil, né, porque como não tem oferta, e aí os caras fazem aquilo, né, eles começam a comprar, a centavos, levam a dezenas de centavos, quiçá real, chamam os tontos, na hora que os tontos entram, eles vendem a um real, e vai todo mundo embora, e os caras sobram com o mico na mão, porque aí, de repente, como não tem o pessoal alavancando esse papel, né, artificialmente, o papel derrete, então, muito cuidado é esse, primeiro, você quer investir em ações? Mais uma vez, estuda, entenda como o mercado é, entenda, você comprando uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa, então, você tem que conhecer, saber como a economia está indo, como esse setor da economia está indo, como essa empresa dentro desse setor está indo, quais são as previsões, para a economia, para o setor, para a empresa e tal, como é que ela está, ou seja, não é, não é, falar assim, ô, olha esse papel, que bacana, ouvir dizer, esse ubizu, ouvir dizer, é muito, é muito relativo, né, é muito perigoso, inclusive, tá certo? É lógico que você vai ter, aí, se você tiver uma corretora, você tem as grandes corretoras, que elas fazem estudos profundos sobre isso, né, porque isso demanda tempo, demanda estudo, demanda, o cara tem que ir lá, falar com o diretor de relações, com investidores, e isso, eu comecei a minha vida lá, não é, no tempo do, do onça, eu fui, eu fui analista de ações, então, você ia visitar a empresa, você ia conversar com o diretor, naquela época, você falava com o diretor financeiro, não tinha o diretor de relações, hoje, tem um cara, tem uma figura específica, que chama diretor de relação com os investidores, então, você liga para lá, e ele tem a obrigação de te atender, então, se você quer saber da empresa, ligue e tal, então, é uma coisa que é técnica, então, não é um trabalho, não é um trabalho só automatizado, tem que ter aquele feeling também, tem que ter, por isso que eu falo, tem muitas horas, em vez, se você não tem tempo, porque tem gente que tem tempo, sei lá, o cara, eu conheço muito, médico, o cara tem os horários, ele tem um tempo, então, ele vai fazendo análise, tal, tal, mas se você não tem tempo, é o cara que trabalha, né, oito, dez horas por dia, e não tem a paciência de chegar à noite, e ralar mais três horas, né, estudando, a melhor coisa, é você ir para um especialista, um fundo de investimento, né, ou, tem as corretoras, normalmente, elas têm aquelas, listas de recomendação, que é feita pelos departamentos técnicos, ou seja, procure, né, já que você não consegue brigar sozinho, arruma uma turma, né, então, eu recomendo, assim, no começo, ou que você ponha num fundo de investimento, porque também é outra coisa, e não pense que você escolher um fundo de investimento, é só achar um nome bonito, né, ah, né, sei lá, Corcovado, fundo, muito bom, não, porque cada fundo, o fundo, fundos são totalmente, todos são diferentes, tá, o fundo, ele é um condomínio, o fundo é um condomínio onde existem três figuras, que é o gestor, que no caso sou eu, que é o cara que resolve o que fazer, aonde investir, você tem um administrador, o administrador não administra nada da coisa, ele simplesmente administra o condomínio, ele que faz todas as compras, todas as vendas, ele que aplica o dinheiro, ele que resgata o dinheiro, e tem o custodiante, que é onde a grana tá e os títulos estão, ou seja, então, primeiro que é um lugar, e mais o auditor, é lógico, tem um auditor independente forte, então, você tem quatro camadas de segurança, isso é muito bom, né, porque não é só... O que o fundo faz é pegar o dinheiro de uma pessoa física, por exemplo, e ali aplicar de forma diversificada, é isso? É, justamente, depende do tipo, né, porque você tem uma série, você tem um elenco lá na CVM, na Ambima, de tipo de fundo, né, de fundo de ações, de fundo de renda fixa, de fundo imobiliário, de fundo multimercado, mas você tem que entender o que que é aquele cara, porque é um fundo de ações, você fala assim, o que que é um fundo de ações? É um fundo de ações, é um condomínio que foi formado, né, pra comprar ações. Agora, você tem que conhecer o gestor, ver o histórico dele, e principalmente, qual é a proposta do fundo, né, porque você tem fundos assim, não, o meu fundo é de small caps, é de ações de pequenas empresas, por quê? Porque eu acho que nas pequenas empresas, eu vou ter um potencial de um ganho maior. Você tem fundo só de, de blue chip, né, das principais, o cara tem Petrobras, vale, então, então, essa coisa é que, que você tem que, antes de decidir pra que fundo você vai, olha o histórico do fundo, mas não adianta também olhar o histórico, e falar, nossa, o cara ganhou 200 o ano passado, vai ganhar 200 esse ano. Não, você tem que entender, por que que ele ganhou 200? O que que ele comprou pra ganhar 200? E o que que ele tá comprado agora? Tá certo? Porque, o passado é foto, o futuro é filme, né, então, a gente tem que saber, diferenciar isso. e o investidor tem que entender qual fundo se adequa mais ao seu perfil, né? E sem pensar sempre, cara, não começa no arriscado, aquela história, começa, começa nos mais conservadores, vai se acostumando, porque, aquela história, é ótimo, todo mundo quando quer investir, ele ouviu alguém falar que ganhou dinheiro, porque ninguém ia investir, e esse cara fala, ih, tomei um ferro, né, perdi tudo. Não, ele vai sempre olhar. E lembra que pra cada ganhador tem vários perdedores. Oi. Só fazer uma pergunta, por exemplo, uma das maiores potências desse mercado, é uma empresa, vamos dizer assim, semi-estatal, que é a Petrobras, né? A Petrobras alavanca muita coisa, muito investimento, e está ligada diretamente a um bem de consumo básico, que é o combustível que acaba movimentando toda a economia, ou seja, tem uma importância estratégica muito grande. E recentemente a Petrobras acabou, né, se envolvendo em muitos escândalos de corrupção, em situações que geraram até processos, né, nos Estados Unidos, porque os acionistas de lá, tomaram prejuízo, né, agora recentemente, parece que houve uma recuperação do caixa da empresa, e recentemente até uma, não sei se foi uma antecipação, parece que muita gente comemorou aí, pagamento de dividendos da Petrobras. Como é que está a saúde da Petrobras, e o que o povo brasileiro pode esperar da Petrobras aí, nos próximos tempos aí? Bom, o grande problema, quando a gente falou de banco estatal, de fazer alguma coisa, políticas específicas, fazer o perigo é esse. A empresa, né, eu sou contra a empresa estatal, eu acho que isso é uma grande mentira, né, aquela história, o petróleo é nosso, você paga a gasolina mais barato? Não. O petróleo não é nosso, nada, o petróleo é de quem trabalha na Petrobras, né, porque, eu acho que esse discurso é um discurso meio complexo, né, falar, se o petróleo é nosso, qual o benefício que a gente tem por isso? Nada. Se não chega nenhum benefício à população, não tem nada. A Petrobras é uma empresa de excelência técnica, reconhecida mundialmente, na parte de exploração de águas profundas, ela é the best, se não for the best, é a segunda, tá certo? Mas, na parte agora de pré-sal, ela é the best, não tem quem faça, né, você não tem ninguém que esteja explorando nessas camadas. Então, ela tem um histórico de técnico efetivo. O uso político é um inferno, você vê que a Petrobras saiu de sétima petroleira do mundo, chegou a cair a septuagésima, né, ela chegou a ter prejuízo. Como é que uma empresa desse porte, que explora petróleo e refina, como dá prejuízo? Se tem preço, se tem preço flexível, né, e a coisa do preço flexível, a gente tem que lembrar que também no passado, ao deixar o preço travado da gasolina, os caras quebraram o pro-álcool, né, eles quebraram o setor sucro-alcooleiro. Tem que pensar uma coisa dessa, que não é só brincar, o cara fala assim, não, vou controlar aqui para fazer invasão mais baixa, e o álcool, o preço subindo, se lembra o que aconteceu, foi um desastre, né, porque o cara era, obrigado a vender quase que com prejuízo, porque não vai fazer o quê? O cara está produzindo álcool, plantando, ele não tem um estoque eterno. Então, esse é o grande problema, eu gosto da companhia, a companhia é eficiente, está mostrando aí, tem um lucro fantástico, e acho que o único problema são interferências políticas futuras, se voltarem a ver, não tenho dúvida que tem perda de valor. Isso vai impactar, né? Ah, com certeza, é só se olhar o passado, não é falar, não, dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou interferir, mas não, se vai interferir, o problema é, quando transforma uma empresa, que ela é eminentemente técnica, que ela é uma empresa altamente técnica, numa empresa politizada, não dá certo, não dá certo, cada macaco no seu galho, aí seria o ideal. Sérgio, a gente está caminhando aqui para o encerramento, só uma última pergunta, a questão da situação econômica, macroeconômica hoje no Brasil, a gente vê, sobretudo, o ministro Paulo Guedes dizendo que o Brasil, perto de outros países, soube enfrentar a recessão, se recuperar, está com projeção de crescimento, também a questão da inflação, nós tivemos, como o mundo inteiro teve, e de uma forma, nós conseguimos, estamos conseguindo controlar, realmente, esse otimismo aí do Paulo Guedes, se justifica na sua visão? Bom, a função do ministro da Fazenda é ser otimista, e repassar isso, principalmente a gente vindo de uma crise que veio. Eu acho que o problema que a gente teve antes da pandemia, pré-pandemia e pós-pandemia, foi um erro sistemático nas projeções dos agentes econômicos. Teve uma dificuldade das pessoas, dos economistas, em se ajustar à nova realidade, porque tudo que faz essa projeção são modelos. O que aconteceu nesse meio do caminho foi que os modelos de consumo mudaram, ninguém saía de casa, está certo? Então, serviço foi para o brejo, mas, ao mesmo tempo, ninguém teve uma demanda por justamente esses bens que ninguém esperava. Então, toda a parte de linha branca, linha marrom, consumo de eletrodoméstico, construção civil, explodiu, não foram capturados. Tem que lembrar que quando começou a pandemia, o mercado projetava uma queda do PIB de 12%, uma dívida PIB em 100% e uma deflação de 3%. O PIB caiu 5%, a dívida PIB não chegou nem perto de 90%, hoje está abaixo de 80%, e não teve deflação coisa nenhuma. Então, e aí depois, o seguinte, os caras erraram novamente. Você lembra, esse ano, a primeira projeção era PIB zero, era a inflação mais alta. Então, o que a gente teve também, o próprio mercado gerou uma caixa de ressonância para erros que estão sendo corrigidos. tanto é que você nota, eu acho que diariamente grandes bancos, grandes escritórios de economia mudam suas projeções sempre para positivo. Teve um erro muito grande em enxergar a estrutura do que estava acontecendo com a economia. Eu brincava, a gente tem um grupo lá, o JPC, que são os velhos, já é juventude pro catela, só tem velho, não é? E que a gente... É o sub-óbito da economia. A gente alertava desde o começo que as previsões estavam erradas, que o pessoal não ia para o chão de fábrica saber da coisa. E isso foi engraçado, porque eu ia para o chão de fábrica porque eu falo com meus clientes. No tempo da pandemia, você falava, como é que está teu negócio? como é que está indo? E você via que tinha informações boas, ruins, né? E então, você falava, você tem que filtrar, não é nem tão ruim assim que todo mundo... Não, tem gente que porrando, tem gente indo muito bem, que era o pessoal de alguns setores. Me lembro que eu falei com o cliente, o cara tinha loja de material de construção e loja de imóveis no interior do Paraná. Eu falei, como é que está? Está indo mal? Eu falei, Sérgio, eu nunca vendi tanto na minha vida. isso no meio daquele todo mundo de máscara preso em casa e tal. Sérgio, conversa sensacional para nós, foi um prazer te ouvir aqui e te agradecer bastante pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, a oportunidade, muito bom conversar mesmo. Valeu, um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.